Tem nove cada, dá pra colocar água na geladeira, sabe? Fica bem bonito. Tem assim, azul também, ó. E olha só que lindos esses vasinhos. Esse daqui é de cerâmica, cada um tá R$19,99. Olha essa cor, gente, o rosa que linda. Tem esses daqui, ó, de R$6,99. R$5,99, promoção R$7,99. Tem uma variedade bem grande, né, de cores. Olha só esse aqui, filhinho, tá R$29,99. Esse aqui menorzinho, olha que fofinho. Tem os pratos também, ó. Tá R$9,99, promoção. Olha esse daqui também, que lindo. Mas as xícaras realmente são lindas demais. Cada uma tá R$12,99. Gente, eu sou louca nessas leiteiras, olha só que linda. Esse daqui tá R$99,99. Muito lindinha, né? Tem essa outra cor também. franeca, gente, olha só. R$12,99, olha essa que linda. É de cacto, de abacaxi também, ó, que tá super em alta. Olha essa aqui, que linda. Olha essa, de Flamingo. Mas eu achei essa daqui mais linda de todas. Todas tá R$12,99. Olha essa aqui. Essa é mais forte do que pensa. Linda também. Gente, olha só que legal essas tigelinhas. Olha o tamanho. R$8,99. Olha essa daqui, ó. O formato de moringa. Que linda. Tá R$9,99. Olha essa amarelinha. Dá pra decorar o banheiro, cozinha. Tá R$9,99 também cada uma. Olha, eu acho linda essas panelinhas. Cerâmica. Essa daqui tá R$24,99. Olha que lindo, gente. Essa aqui é sopeira de cerâmica. R$129,99. Linda, né? E essa outra aqui, travessa de cerâmica, tá R$69,99. Gente, olha só uma coisa que eu amo. Essas tábuas de corte de vidro. E aqui tá até baratinha, R$12,99. E na parte de trás ela é assim, tá vendo? Tá muito lindo na cozinha. Ai, gente, olha que lindo esses copos também. Acho super lindo que a decoração. R$12,99. Olha. E esses assim, com mais... Cara do verão. Muito lindo, né? E aí, tá? E aí, tá?